Quatro novas motos custom no Brasil. Comprei zero quilômetro. Mas quanto é que custo seguro essas motos? É, americano, talvez uma das grandes perguntas recorrentes para aquelas pessoas que querem adquirir uma moto zero quilômetro é o quanto que essa moto custa pós compra, porque obviamente nós sabemos que temos valores com manutenção e principalmente com emplacamento, mas também com seguro. Você é daqueles que tem coragem de adquirir um veículo zero quilômetro e não colocar um seguro que vá te proteger da melhor maneira possível contra roubos e até mesmo pequenos incidentes. Então pensando nisso aí, respondendo a pergunta de amigos aqui do canal, eu fiz o levantamento aí das quatro motos principais que nós já temos no mercado, né? Inclusive uma delas será lançada agora, na sexta-feira, lá no Festival de Interlagos e eu estarei presente, que é a Eliminator 450, mas nós temos também outras motos que a gente vai trazer em questão aqui olhando para esse preço de seguro. Será que vale a pena? Será que uma é mais cara do que a outra? Vamos responder essas questões aqui, falando um pouquinho de cada uma dessas motos. Eu acho que vai ser um vídeo que vai servir para muita gente aí, até mesmo para realizar algum tipo de esclarecimento com relação a seguro de moto. Vamos falar sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, mas também deixa um comentário porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Americano, se você puder e se você quiser, participa do sorteio da minha moto, a mosquinha varejeira, essa linda Harley Davidson Street Glide, ano 2015. E ela está sendo sorteada aqui no canal, cara, porque isso ajuda o canal financeiramente a se manter aqui no YouTube e dar oportunidade para um dos amigos levar essa moto linda, maravilhosa, para casa. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou entrar no link que está afixado no primeiro comentário e também na descrição deste e de outros vídeos. Beleza? Bora para o vídeo. Bom, americano, recentemente nós tivemos aqui no Brasil um incremento do universo custom, clássico, vamos dizer assim, nacional, com a chegada de pelo menos quatro motocas, né, que estão listadas aqui e eu fiz um levantamento, né, do valor dessas motos, que não é novidade para ninguém, inclusive nós temos até mesmo o preço que vazou aí da Eliminator 450, moto que será apresentada pela Kawasaki agora, né, nos dias 6 a 8 de junho, lá no Festival de Interlagos, eu estarei presente lá também, então se você quiser dar uma passadinha lá, eu estarei lá. E qual marca de moto dessas aqui que levou o americano para o Festival de Interlagos? Comenta aí no vídeo se você tem alguma ideia, beleza? Mas vamos falar um pouquinho sobre seguro. E se você pensou em seguro, nós temos um parceiro aqui no canal já há alguns anos, né, que vem resolvendo muitos problemas, principalmente dos nossos amigos aqui do canal, que é o seguro para moto, seguro para moto que era uma coisa que não acontecia no passado e que hoje é extremamente recorrente, né, BNP futuro, seguros também, né, vou falar aqui do Renan, Renan é um cara fantástico e se você tem intenção de colocar um seguro na sua moto, dá uma ligadinha para ele nesse telefone que está aparecendo aqui na tela, fala o que você veio pelo canal, tem plano exclusivo para amigos, seguidores aqui do canal, então você vai estar muito bem servido com o Renan, com certeza será o melhor atendimento possível. Mas vamos falar um pouquinho, porque ele fez um levantamento que eu pedi para ele aqui, eu vou falar de quatro motocas, né, eu vou começar com a primeira que chegou aqui no Brasil, que foi a Triumph, né, que embora as motos estejam sendo entregues agora, né, a Triumph que veio com duas motocas, a Speed 400 e também a Scrum 400, né, com a proposta mais Scrambler, né, e a Speed com a proposta de uma moto mais Roadster, de uma mistura clássica aí, mas uma moto que chegou num preço bem interessante de R$ 29.990, já com o frete incluso, né, teve o primeiro lote esgotado bem rapidamente e demonstra aí que o preço também foi um fator preponderante para a venda dessas motos aqui no Brasil, né, americano. Vamos colocar assim que a galera está de olho no preço também. Bom, quanto custo seguro dessa moto? Então, os seguros foram todos levantados aqui por uma seguradora só, ele fez as simulações todas na seguradora Suhai, tá, e o seguro dessa moto, por incrível que pareça, ficou mais em conta aí, ficou mais barato do que Zontes, ficou mais barato do que Super Meteor 650 e também do que Eliminator 450. Ele fica na casa aí dos R$ 693,49. O que é isso aí? Esse é o seguro anual, tá? O seguro anual que você pode até mesmo fazer um parcelamento, isso aí. Vale a pena? Cara, eu particularmente já há alguns anos eu não ando em moto sem seguro mais. Eu acho que é uma coisa que deve ser incorporado no orçamento, né, e é importante porque quando nós tomamos decisão de comprar uma motoca, nós precisamos saber alguns elementos aí que não é só ter o dinheiro para comprar uma moto, né, você tem que colocar o emplacamento, você tem que colocar o que vai se gastar com manutenção dessas motocas ao longo do ano, né, e isso você tem que entrar no custo anual da motoca e também um bom seguro, porque o seguro ele te garante que você não terá um imprevisto, né, que vai sacrificar o seu bolso, né, então por mais que seguro seja uma coisa que é preferível não usar, ele vai te cobrir em caso de algum sinistro, algum roubo da motoca, que pode acontecer principalmente nos grandes centros e tem se tornado uma coisa comum que obviamente nós repudiamos aqui no canal, não deveria existir, mas como isso existe nós precisamos estar precavidos aí. Então, top 1 da lista aí, Speed 400 com o menor seguro, tá, R$ 693,49 é o preço dessa moto. Na segunda colocação nós temos ela, meu filho, que chegou recentemente, já está sendo vendida, já tem no site lá o preço de R$ 32.650,00, que é a Zontes S350, uma moto que teoricamente seria, né, a primeira moto custom modernística, vamos dizer assim, com esse aspecto mais custom moderno, né, as chinesas Zontes aqui no Brasil. O seguro dela fica na casa aí dos R$ 952,66, né, fica um pouco acima, pouco não, né, fica R$ 300,00 quase acima da Speed 400,00, né, para uma moto R$ 350,00, concomitantemente com essa mesma lógica, utilizando-se a mesma seguradora, nós temos aqui Super Meteor, tá, Super Meteor, que o modelo de entrada, tá, eu estou pensando na mais barata, R$ 33.990,00, com o frete incluso, né, essa moto ficaria aí na faixa dos R$ 1.047,00 de seguro, tá, R$ 1.047,00, né, o seguro que você pagaria aí por ano para essa motoca. Será que vale a pena? Colocando aí também custo de manutenção? Tem que colocar no bolso e ver se realmente vale a pena, né, pensando que peças originais são caríssimas, né, de todas as marcas, né, criou-se uma expectativa, uma especulação, vamos dizer assim, aqui no Brasil, de que somente motos americanas teriam peças originais a preço elevado, mas a grande realidade não é essa, né, nós temos preços elevados para todas as marcas quando se trata de peça original, né, e quando você tem um seguro para veículo, né, geralmente, né, uma alta porcentagem das vezes, se você sofre um sinistro, né, o orçamento ele é feito exatamente com peças originais, né, que muitas vezes ficam no valor astronômico aí, dado o alto custo dessas peças originais aqui no Brasil de todas as marcas. Então, Super Meteor, R$ 1.047,00, e por último, né, cara, Eliminator 450, que chega aí na faixa dos R$ 41.500,00, né, foi o preço que nós apuramos aí de um vazamento de uma conversa com o concessionário da Kawasaki, né, que nós publicamos um vídeo na semana passada, fica um pouco acima, né, na casa dos R$ 1.192,86, né, então é o mais caro aí das motos, mas também, obviamente, leva em consideração o preço do veículo, né, principalmente o preço de FIPE, né, lembrando que as únicas motos que nós temos a tabela FIPE aqui já são a Speed 400, né, da Triumph, e a Super Meteor 650, nós temos já a tabela FIPE, inclusive tem um fato curioso aqui, que a Super Meteor e também a Speed 400, elas têm uma diminuição de tabela FIPE na projeção que a FIPE faz para o ano de 2025. É óbvio que essa projeção, ela pode mudar, né, mas é interessante porque a Super Meteor é trazida aqui como R$ 33.990,00, que é o preço lá do site, né, que você vê no site da Royenfield, a Speed 400 também vem no site da Triumph, né, R$ 29.990,00, é interessante porque ela traz uma FIPE aí para o modelo 2025, né, fazendo uma... a FIPE está meio mãe de nar nesse processo, né, vamos colocar assim, fazendo uma especulação, ela traz a FIPE para baixo, né, ela custa R$ 28.428,00 no modelo 2025, que é uma redução de 5%, 5,18%. Enquanto que a Super Meteor também tem uma redução, ela custa R$ 33.990,00 no site da Royenfield, lá na tabela FIPE Brasil, eles especulam aí, para 2025, um preço de R$ 31.746,00, né, que dá um total de R$ 2.244,00 a menos, representando aí percentualmente 6,60%. Será que essas motos vão diminuir de preço para o ano que vem? Bom, isso aí só o tempo virá. O fato é que ter a moto zero quilômetro no mercado façam que as usadas, elas diminuem de preço, né, mas essa especulação aqui seria em cima da moto 2025. Vamos ver lá para frente como é que isso vai se comportar, e aí eu deixo para vocês aí esses preços aí de seguro, para você já colocar na conta aí, você que está aí na fila, né, na eminência de adquirir um veículo zero quilômetro. Beleza, Americano? Chegou até aqui, cara? Então deixa um comentário aí para eu saber que você assistiu o vídeo até o final, coloca aí, seguro vale a pena, antes do comentário, beleza? Um abraço para você. Hoje é segunda-feira, excelente semana, a gente volta à medida que as notícias voltarem nas melhores do ramo. Um abraço, uma semana abençoada para você, para a sua família, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.